As melhores raças de cães para o agility. Boa saúde, forma física, nervos fortes e foco no condutor. São as melhores qualidades de um cão para o agility. Papillon. Esse cão é basicamente um pequeno, poderoso e incrivelmente atlético. O papillon surpreende em competições internacionais. A categoria pequena é dominada por esses cães. Pastor de Schettler. Essa raça de cão costuma arrasar nos esportes caninos. Além de ser uma raça importante e reconhecida no agility mundial. No Brasil, 17% dos cães que competem são pastores de Schettler. Devido a sua inteligência, velocidade e agilidade. Pastor australiano. Eles são os mais físicos dessa lista. Jogam duro e gostam de bater com o corpo. Ainda assim são formidáveis na modalidade. Border Collie. Essa é a raça número 1 absoluta quando se trata de cães de agility. Nenhuma raça de cão é tão presente, seja na América do Norte ou no mundo, quanto um Border Collie. Por isso muitos criadores estão apostando em Border Collies esportivos. Menores, mais magros, com pernas longas e costas curtas. Para o desempenho máximo nas competições.